Olá, pessoal! Tudo certo? Gabriel de Filosofia aqui, da rede Cromos de Ensino. Vamos aqui fazer a questãozinha 76 da prova de Filosofia, questão de Adorno e Hockheimer. Bora lá! Bora lá, galera! Questãozinha sobre Adorno e Hockheimer, especificamente sobre um conceito crucial desses dois filósofos, que é o de indústria cultural. O que esse conceito quer explicar? Quer explicar como que os produtos da cultura são apropriados pelas relações sociais de produção. Vamos lembrar que Adorno e Hockheimer são muito influenciados por Marx, que vai pensar justamente como que as relações de produção são dadas no capitalismo. E aí Adorno e Hockheimer pensam essas relações na cultura. E eles vão pensar o seguinte, que a cultura é uma extensão das relações sociais de produção. Ou seja, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando também de produção de mercadoria, de tal forma que não há uma separação entre o trabalho e a cultura. Por isso que o texto vai enfatizar na questão do tempo livre, mas um falso tempo livre, no sentido de quando a gente está no nosso tempo livre consumindo algum produto cultural, como por exemplo o cinema, a gente está consumindo uma mercadoria em última instância. Quando você está no seu Instagram, no seu tempo livre, você está consumindo uma mercadoria que tem como finalidade o lucro. Em última instância, então, o lucro torna peça central no capitalismo, de tal forma que o capitalismo se apropria até da cultura, perdendo, portanto, outras qualidades da cultura, no sentido de originalidade, singularidade, identidade, criatividade. Isso fica em um segundo plano para a Dona e Hockheimer. Logo, a gente tem a resposta letra A. No texto, o tempo livre é concebido como consumo de produtos culturais elaborados no sistema produtivo do capitalismo. Fechou, galera? Isso aí!